Sim, meu amigo, minha amiga do YouTube, seguidores do canal Relíquias Históricas, trazendo para vocês um vídeo inédito com uma das cédulas mais valiosas do Brasil, uma das cédulas mais valiosas do Cruzeiro Antigo, cédula de mil cruzeiros em homenagem ao descobridor do Brasil, Pedro Álvares Cabral, cédulas da primeira estampa, da segunda estampa, cédulas com carimbo de conversão, cédula que foi transformada de mil cruzeiros, você dormia com mil cruzeiros no bolso e acordava com um cruzeirinho, e cadê a explicação para isso, meu amigo? Para onde foi os 999, certo? Para onde foi tudo isso? Até hoje ninguém sabe, as cédulas hoje valem muito mais do que naquela época, porque muitas cédulas, algumas delas se tornaram escassas, outras se tornaram muito difíceis, e algumas cédulas se tornaram a verdadeira preciosidade da nomismática, cédulas raríssimas, com valor absurdo, surreal, que de repente você pode ter em casa, heredor de um pai, de uma mãe, de um avô, de um tio, então vem comigo nesse vídeo, que eu tenho muita coisa para mostrar para vocês em relação a essas cédulas de mil cruzeiros, eu não vou botar a mão nelas porque elas estão já se deteriorando, eu vou pegar outras que eu tenho aqui que dá para manipular melhor. As condições, e essa aqui dá para ver melhor, mais de perto, o que foi transformado de mil cruzeiros para um cruzeiro novo, isso aconteceu em 1966 e 67, no período do regime militar, onde se cortaram três zeros do cruzeiro. A primeira estampa que recebeu o carimbo, na parte de trás, tem a primeira missa no Brasil, a cédula abobrinha também é um pouco mais viva, lembrando que a primeira família foi estampada nos Estados Unidos da América, e a segunda aqui, casa da moeda de Londres, na Inglaterra, então houve diferença, tá bom? Então, primeira e segunda estampa. Aqui, e vamos agora para o catálogo de cédulas brasileiras da numismática Vieira. De cédula, está iniciando uma coleção, já é colecionador antigo, isso aqui tem cédulas, todas as cédulas do Brasil, desde a primeira cédula aqui, lá em 1833, já todo colorido, tem tudo direitinho, cédulas do Rés, do Cruzeiro Antigo, tudo colorido, passa pelo período inflacionário aqui, até chegar no real, até chegar no real. Então, catálogo Vieira, 8ª edição, 2022, esse ano talvez não saia, o catálogo Vieira, esse ano só, talvez 2024, tá bom? Então, vamos trabalhar ainda com esse catálogo, é desse ano ainda, de 2022. Então, os valores das três cédulas, cédula primeira estampa sem carimbo, segunda estampa, e da primeira estampa, 66, 67, que recebeu carimbo de conversão de mil para um. Antes, peço a todos vocês, não esqueçam do like, do joinha, isso é muito importante, você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve, gente, sai de cima desse muro, cuidado que os ventos podem jogar para lugares tenebrosos, aqui, você é tratado com carinho, com respeito, você é o personagem principal e mais importante do canal, e por isso que eu faço vídeo dessa magnitude em homenagem, respeito à tua atenção, você chegar no meu canal, abrir o vídeo, assistir até o final, então você merece que o vídeo seja claro, objetivo e recheado de informações, por isso eu não trago só uma cédula, só uma informação, aqui é o canal de Numismática, onde eu trago ensinamento para você, então marque esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas, que aqui, se você assistir o vídeo todo, você aprende, você tem conhecimento, que eu aprendi e estou passando para você, peço esse like, esse joinha, isso é muito importante, não só para mim, até para a plataforma, que a plataforma, ela pega esses likes, esse joinha, junto com o vídeo, que foi bem assistido, então ela disponibiliza o vídeo para mais pessoas, e você vai estar ajudando mais pessoas a receber esse conteúdo, vai estar me ajudando, eu te agradeço antecipadamente de coração, vai estar ajudando a Numismática brasileira a se fortalecer, e quanto mais esse vídeo vai sendo distribuído, mais pessoas se interessam em comprar cédulas, em comprar catálogo, e vai fortalecendo a Numismática, e vai fortalecer também, ajudar a plataforma, que gerou milhões de oportunidades no Brasil e no mundo, e está aí, eu agradeço sempre a vocês, por estar comigo e até o final, convite para me seguir em todas as redes sociais, todo dia a gente posta vídeo de manhã, tarde, mais no início da noite, altas horas, tem as playlists também, você pode entrar nos vídeos no canal, através das playlists, que é o caminho mais fácil, um exemplo, se quiser ver uma moeda da Rainha Elizabeth, como é que você faz para buscar, eu tenho mais de 3.500 vídeos, então fiz uma playlist, tem duas playlists com cédulas e moedas internacionais, então moedas da Rainha, do Euro, qualquer país do mundo, você vai encontrar nessas duas playlists, moeda americana é separado, cria uma playlist com 44 vídeos, só de moedas americanas, se você quiser ver moeda de prata, tem uma playlist só de moeda de prata, outra só de moedas antigas de cobre, e uma dica agora importante, que eu fiz para vocês, olha como é que eu penso em todos os detalhes, criei uma playlist de vídeos, baseado no catálogo de erro do mestre Edil Gomes, então tem uma playlist só com moedas, com erros em moedas, e tem outra playlist só com, catálogo de Javiera 2023, atualizado, 2023 do mestre Edil Gomes, traz moedas de 1942 a 2022, detalhe, traz a quantidade de tiragem das moedas, terceira edição, ficou sensacional esse catálogo aqui, recomendo a todos vocês, do Vieira, eu mostrei o de cédula, é verdinho também, esse aqui é o de cédula, cédulas brasileiras, esse aqui é moedas brasileiras, esse aqui está quentinho, saiu agora no final de julho, 20ª edição vai 2023 até 2024, ok? Vamos aqui, vou começar pela última cédula, a cédula carimbada, a cédula que você foi enquadrado, a perder 999 cruzeiros, quem viveu aquela época, eu era pequeno ainda, 1967, estaria com 7 anos naquela época, 6 para 7 anos, mas isso aconteceu no período inflacionário, aconteceu a mesma coisa, você tinha mil cruzeiros, no dia seguinte tinha um cruzado, e até 94 aconteceu isso, a carimbada vale pouquinho, porque de mil, ela virou um, como se fosse a cédula de um cruzeiro, cédula de um cruzeiro, e ela teve que fazer muitas estampagens dessa, dela, então o valor diminuiu bruscamente, aqui ela vale em torno de 10 reais, é um MBC, 20 soberba, 60 a 100, uma flor de estampa, aqui ó, essa passa de 10 aí, um MBC, 50 soberba, entre 150 e 200, uma flor de estampa, tá, 1943 a 1960, aqui ó, quantos valores, ó, número de séries, gente, nessa cédula, não é aqui misturado não, igual do real não, tá, é aqui em cima, primeira estampa série, 3.778, vamos ver, onde está enquadrada essa cédula, aqui ó, 3.778, só vim aqui ó, deixa eu ver, 3.000, ó, tá aqui, isso aqui é a última, é de 1964 essa cédula aqui ó, já tá aqui, então, essa cédula aqui ó, valeria hoje, se você tem uma cédula dessa, vale 60 reais um MBC, 300 soberba, 600, uma flor de estampa, não tem cédula barata aqui não, tá, e tem outras aqui ó, essa aqui ó, 231 a 330, se tiver aqui ó, 231 a 330, ó, vale 400 um MBC, 2.000 soberba, 5.000 uma flor de estampa, primeira aqui ó, de 1 a 230, também vale ó, 2.500, 1.200, essa outra aqui ó, 931 a 1.080, tá, então tá todas as séries aqui das cédulas, da primeira estampa sem carimbo, estampa 1949 a 1965, tem uma cédula raríssima, que é de 1949, até botei aqui, saiu uma remessa em 49, depois 60, depois 63, então é de 1949, é uma cédula assinada, autografada, ela não tem as micro chancelas, vou mostrar a vocês ali depois, quem quiser ver até o final, então vale 350 um MBC, 2.000 soberba, 8.000, passa de 8.000 a 10.000, uma flor de estampa, já vi em leilões, essa cédula vale ser vendida por mais de 15.000, uma cédula dessa flor de estampa, essa aqui vale 80, 200, 400, essa outra aqui, 50, 100, 200, tá, de 1963, a cédula lá de cima, tá vendo, ela tem as micro chancelas, a esquerda e a direita, e a de baixo não tem, ela tem um rabisco no meio da cédula, são cédulas autografadas, pelo diretor da casa de amortização, antigamente existia bonde, então os condutores de bonde, dobrava a cédula no dedo, então ela tinha, e também tinha as carteiras, que a pessoa colocava a cédula, dobrando a cédula, então ela ficou com essas dobras aí, com esse tipo de dobra. Então, vamos ao final de mais um vídeo, obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo pessoal. Tchau, 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 tchau,